A justiça concedeu o mandado de prisão temporária para o pastor Gilberto Adriano de Oliveira, de 40 anos. Ele foi preso ontem à noite, suspeito de envolvimento na morte da esposa, no dia 27 de fevereiro, em Passos. Elânia Aparecida Barros, de 50 anos, que também era pastora, foi encontrada morta em um canavial às margens da BR-146. O corpo estava seminu e havia um arame amarrado no pescoço. Segundo a Polícia Civil, Elânia estava desaparecida desde o último dia 24, quando saiu de casa para marcar exames em um ambulatório. O pastor foi encaminhado ao presídio de Passos e deve ficar preso até o fim das investigações. Olha aqui, vou falar uma coisa para você. Esse caso nós mostramos, a coisa teve feia, a mulher foi achada, seminu, essa aí a pastora seminu. Ela estava com arâmida, que eram farpadas, amarradas no pescoço. E foi um caso muito cabuloso, que todo mundo queria saber o que aconteceu. A polícia se investigou e está aí. O marido dela, que também é pastor, está preso até o fim das investigações.